A paixão pelo café é tão saborosa que até ganhou data especial para ser comemorada. No Brasil, apenas 5% das pessoas não gostam de café. Mas isso não é nada comparado ao nível de exportação brasileiro, que atingiu 40,13 milhões de sacas de 60 quilos só em 2021. Essa empreendedora traz um diferencial em torrefação aqui em Marabá. O café, não à toa, ele é a bebida mais consumida do mundo, né? O café seguido do chá, ele está presente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Há quem não goste, mas é difícil. E o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Então a gente exporta muito. O nosso café realmente tem um diferencial. A gente tem aqui três tipos do nosso grão. Esse grãozinho aqui, ele não está torrado, que é justamente o processo que a gente realiza aqui na cidade. A Wycoffee é a primeira marca da cidade que faz a torrefação. Esse grãozinho aqui já é a nossa torra média. E esse aqui é uma torra mais escura, como muitos conhecem. E o que acontece é que os nossos grãos vêm lá de Minas Gerais, ainda beneficiados dessa forma, e a gente faz a fabricação. Então a gente tem aqui a cafeteria, onde a gente vende o nosso pacote de café, que é o nosso carro-chefe, e também servimos o nosso café. É exatamente esse aqui. A gente vende em grão e moído na hora. Graças aos diferenciais, os paladares vêm se apurando quando o assunto é uma safra selecionada. Essa, apaixonada pela bebida, afirma. Minha bebida favorita é café. Então eu frequento aqui muitas vezes, durante a semana, durante os meses. E aqui o café é incrível. O sabor é incrível também. E é um sabor único, o café torrificado. É um café tradicional, só que é um café diferente do que a gente está acostumado a tomar. Porque ele tem um sabor... É só experimentando, porque o café tradicional que a gente bebe em casa, é muito diferente do café que a gente toma aqui. Porque ele, a torra dele é diferente, porque é um café mesmo selecionado, original. Hum, esse café está muito bom, viu? O Brasil é o maior produtor e exportador do café do mundo, que ocupa a segunda posição no consumo global da bebida. O país possui cerca de 270 mil produtores, sendo que 78% da agricultura familiar. A cafeicultura gera 8 milhões de empregos diretos e indiretos. Mas a pergunta aqui não quer calar. Você já tomou o seu bom café hoje? A necessidade de deixar sempre as aísos do café vivas no paladar fez essa advogada e agora empresária montar a sua cafeteria em Marabá. Nós somos mineiros e a gente sempre teve esse sonho de trazer algo de Minas para cá. Então, a gente vem trabalhando com isso já há algum tempo e conhecemos a loja e a gente se identificou muito com os produtos. Não só os cafés, que são cafés especiais, são cafés em grãos, coisa que a gente não tinha aqui, a gente não sentia aí. Foi muito café de supermercado, a gente tinha aquela saudadezinha daquele cafézinho coado, com o jeitinho mineiro. Então, a gente ficou muito feliz quando foi possível realmente abrir, trazer esse sonho e compartilhar com todo mundo aqui na cidade. Tem cafés para todos os gostos, mas para um bom apreciador, o dia dele é em todos os momentos. Aqui nós somos cafés de alta qualidade. São cafés com notas superiores a 82 pontos, que são maiores que os próprios cafés gourmins. Nós temos quatro tipos de grãos, então todo o café aqui é moidinho na hora, é passadinho na hora, então aquele cheirinho de café feito na vó, na casa de vó. Então, além dos cafés, dos quatro grãos, nós temos também quatro, seis, quatro, cinco, né? Cinco tipos de preparo. Então, que isso também faz muita diferença. Então, às vezes a pessoa quer um cafezinho mais suave, não é só o grão que ela tem que escolher. O método de preparo também vai dizer muito demais sobre como esse café vai chegar na mesa dela. E muitas vezes existem misticismos envolvendo o fruto, que devem ser quebrados. Infelizmente, culturalmente, nós fomos induzidos a acreditar que um café de qualidade é uma torre excessiva como essa. E a nossa manipulação do grão traz o benefício justamente de ter o equilíbrio de uma torre média, que é a torrefação mais adocicada, lembrando que café é um fruto e a gente quer extrair o que há de melhor desse fruto. E quando há uma torrefação ideal, a gente tem a doçura, consegue ter todas as notas sensoriais que a bebida pode dar pra gente. E por fim, feliz dia do café. É o que a gente sempre fala, o cafezinho é bom demais, né? É bom.